A queda e troca dos chifres nos servídeos é um processo relativamente natural. Isso ocorre geralmente no inverno, que é quando diminui o fotoperíodo, quando as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Esse fato influencia para a diminuição no estímulo à produção de testosterona, que é um hormônio que além de outras funções, também auxilia e estimula o crescimento e surgimento dos chifres desses animais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho